O que é felicidade pra você O que te faz pulsar o coração Cantar, sorrir, amar o que se vê E até chorar feliz de emoção Felicidade pode ser O sol saindo no horizonte pra brilhar Felicidade pode ser A noite estrela dá-lhe um lindo luar Felicidade pode ser Um forte abraço de quem está no seu amor Felicidade pode ser Plantar as flores para o mundo com mais cor O que é felicidade pra você O que é felicidade pra você Felicidade pode ser O sol saindo no horizonte pra brilhar Felicidade pode ser A noite estrela dá-lhe um lindo luar Felicidade pode ser Um forte abraço de quem está no seu amor Felicidade pode ser Plantar as flores para o mundo com mais cor O que é felicidade pra você O que é felicidade pra você Porque é felicidade pra você Porque é felicidade pra você